E um detento do Centro de Detenção Provisória de Rio Preto morreu depois de sentir fortes dores no rim. Foi ontem à noite dentro da unidade prisional. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou a ser atendido no hospital de base no mesmo dia, mas foi liberado antes da conclusão dos exames. É uma história cheia de pontas aí que a Melissa Alcântara está tentando montar para explicar para a gente. E ao vivo, de frente do HB, tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Já se sabe o que aconteceu nesse atendimento? Olá, Casagrande. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, uma história bem mal contada de fato, viu? No boletim de ocorrência consta o quê? Que esse detento simplesmente cansou de esperar pelo resultado dos exames dele e pediu para ir embora, para voltar para o CDP. E essa é justamente a primeira pergunta que a gente se faz, não é? Mas ele não está preso? É ele que decide o tempo que espera, se espera, se volta, se fica, como é que faz? Pois é, ele voltou, não se sabe ali esse meio termo que aconteceu, ele voltou. E quando os resultados ficaram prontos, a equipe médica, segundo a assessoria de imprensa aqui do hospital de base, procurou por ele e não encontrou. Foi quando então eles ligaram para o CDP e disseram que esse detento precisaria voltar com urgência aqui para o hospital, porque nos exames tinham dado ali algumas alterações que precisariam ser checadas, melhor apuradas. Foi quando o responsável lá no CDP atendeu a ligação, não deu tempo nem dele buscar esse detento, viu, Casa Grande? Quando ele estava indo para lá, recebeu a notícia de que essa pessoa estaria passando mal na cela e chegou a desmaiar. O SAMU então foi acionado, não se sabe por que motivo, não apareceu e antes que esse detento conseguisse chegar novamente a um hospital, ele já estava sem sinais vitais. De acordo com a Secretaria de Saúde, eles vão apurar o que aconteceu com relação ao episódio do SAMU, se de fato ele foi acionado e não foi a unidade prisional e se isso aconteceu, as providências vão ser tomadas. A Secretaria de Administração Penitenciária não deu maiores informações, maiores detalhes sobre essa história, sobre essa confusão do preso ter decidido ir embora antes do resultado dos exames, não é? E a gente agora vai continuar acompanhando para tentar entender de fato se é que o preso que decide, não é Casa Grande, o que faz e quando faz aqui em Rio Preto. É, isso não pode acontecer independentemente de quem seja o paciente, se preso ou não, tem que ter um apoio e um acompanhamento do começo ao fim, né, para evitar que situações como essa aconteçam. Imagine você se fosse aí um idoso, por exemplo, que buscou atendimento, falou que iria embora e voltou para casa e morresse igual aconteceu com esse preso, então é preciso investigar, apurar para que não se repitam situações como essa. Obrigado, viu Melissa, pelas informações. Obrigado, viu Melissa, pelas informações.